As diferentes plataformas, como blogs e páginas na internet, têm revelado grandes nomes da literatura, como o caso do Gabito Nunes. Quando eu iria imaginar que aquele cara atrás do balcão seria convertido em alguém tão especial na minha vida, causando toda essa revolução em mim? Aquele dia em que eu entrei perturbada naquela cafeteria, me churuca e fui acolhida por você. De relance eu não pude ver nada além de uma pessoa comum. Com nada a acrescentar. Entra aí, baby. Quando que tu começou a escrever, cara? Já gostava na escola de escrever, assim, junto com a leitura já vinha a vontade também de se expressar. Comecei fazendo esquemas pra romances, assim, com 12, 13 anos. Mas nunca foi uma vontade minha mesmo ser escritor, assim, né? Fui flutuando por várias áreas, assim, o jornalismo, a publicidade. E um belo dia eu comecei com a era dos blogs, eu pensei em colocar isso num blog também, né? Começar a escrever ali, que já tem uma resposta instantânea e tal. Demorou pra desenvolver um pouco, acho que até hoje ainda eu tô me aceitando, assim, como escritor, né? A gente precisa sempre... a gente sempre tem aquela insegurança. Quem diria que aquele rapaz engraçado, com um charme arrogante, meio desastrado, ia aos poucos me ganhar? Como eu poderia prever que um rapaz que ninguém dá nada, e desculpa, mas é verdade, pudesse me surpreender tanto, me ensinar tantas coisas? Ah, a gente tem as referências literárias, né? Eu acho que tu sempre começa escrevendo, assim, como se tu incorporando aquele teu autor preferido, assim, sabe? Como será que o John Fante escreveria nessa situação, ou essa cena, assim? E isso vai te guiando durante um tempo, assim, mas chega um momento que tu vê que tu começou a te afastar dos teus autores favoritos, assim. Isso é uma coisa um pouco desesperadora, tu não sabe mais pra onde tu tá indo, e aí eu acho que é onde tu tá te encontrando, onde tu tá encontrando a tua escrita, assim. Que, na verdade, é o melhor ponto, assim, quando tu tá te afastando das tuas referências e tu tá encontrando a tua própria identidade. Eu não tenho motivo especial pra escrever. Eu acho que eu nem deveria estar fazendo isso. E qual a diferença de tu escrever no blog e escrever no Impressca? Bom, eu tenho a experiência de escrever um livro totalmente offline e um escrever em blog, assim, né? O que eu escrevi offline, eu, bem quietinho, sem publicar quase nada, assim. E o Juliette Nunca Mais, que começou como um folhetim, com capítulos, né, através de um blog. Eu acho que a grande diferença no processo dos dois, assim, é que offline tu consegue divagar mais, tu consegue desenvolver um pouco mais a história, viajar um pouco além, assim. E, na experiência do Juliette Nunca Mais, assim, tu precisa... As coisas têm que ser um pouco mais sintéticas, menos descrições, porque tu não pode perder esse leitor, né, a partir do... No primeiro parágrafo, o primeiro parágrafo já tem que ser criativo, assim. Então, tem menos descrições, tem menos divagações, tem menos autofilosofia, né? Mas os dois são bastante divertidos. O online, como é fracionado, assim, tu acaba tendo um feedback mais instantâneo, assim, e tu mais ou menos sabe pra onde tá indo. Só que o ruim é que tu não pode voltar, né? Tu não pode apagar aquele capítulo, assim. Então, o rumo que tu deu pra aquele personagem no capítulo, é o... tu vai ter que fazer alguma coisa com aquele rumo, mesmo se tu achava que não era o ideal, assim, né? Não tem como voltar atrás, assim. E no offline, tu pode recomeçar o livro totalmente do zero, assim, né? Em compensação, tu sente aquela solidão, assim, aquela aflição de estar sozinho, de não estar compartilhando aquilo com ninguém, de terminar o livro e não saber se aquilo realmente interessa alguém. E como foi o processo do Juliette? Fala um pouco também sobre o livro. Eu escrevi um conto, como eu sempre fazia no meu site normal, onde eu publicava meus contos, e eu sempre gostei, assim, bastante dessas coisas, assim, meio bukovs, que, assim, conto sem final, assim, sabe? No meio da coisa, acabou, assim. Tu esperava ler mais, assim. As pessoas pediram uma sequência daquele conto, né? Que era um conto curto, e eu fiz a sequência do conto. E aí as pessoas queriam um terceiro, assim. Eu disse, não, só um pouquinho, né? Vamos parar por aqui. Aí, pensando um pouco melhor, eu disse, não, acho que dá para ter um rumo legal para esse personagem, assim. E aí, a partir do momento que eu fiz o terceiro, eu já sabia que eu ia até o final e que eu ia fechar um produto, assim, sabe? Um trabalho completo, assim. E tanto que terminou a primeira temporada, que foi publicada em livro, e aí eu tive que continuar a segunda temporada, e não, isso não tem... Eu não sei como acabar, assim, né? Acho que isso não vai terminar nunca, assim. Acho que eu vou ficar até o fim, assim. Porque são personagens muito queridos, assim, tanto por mim quanto para os leitores, assim, né? Então, dá uma pena de dar um destino final, assim. Então, é uma história que vai se transformando sempre em alguma coisa nova, mas que nunca... Não vai chegando ao fim, assim, tu não arquiteta um fim para ela, né? Tu simplesmente vai deixando fluir, assim. Se tu pudesse dar um recado para quem está começando a escrever agora, qual a dica que tu deixa para o pessoal? Acho que quem está começando a escrever agora tem que ter a nítida noção que tu está entrando num pântano, assim, que tu vai ficar até o pescoço ilamaçado. Trabalhando sempre contigo mesmo, e tu vai entrar em buracos do teu ser, assim, que às vezes tu vai te arrepender e outras vezes tu vai te surpreender contigo mesmo. Mas continuaria não sendo a minha. Seria apenas uma vida sendo levada. Um fantoche fazendo teatro na mão dos outros. Posso dizer, sem receio de parecer clichê, que você me libertou. Como se eu fosse uma personagem da literatura finalmente publicada após 23 anos sendo escrita. Obrigada.